A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá pra você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo na TV Brasil Central, TV Alego, RBC FM, Rádio Brasil Central, AM pelo nosso YouTube que sempre bomba. Já são mais de 50 milhões de visualizações. Estamos chegando a 400 mil inscritos, para isso dependemos de você. Dê o joinha, se inscreva, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. O programa de hoje, mais uma vez, está bombástico, porque a gente reúne aqui um policial de direita, conservador, e outro de esquerda, progressista. Diria, se eu não me engano, ele é até comunista. Enfim, dois antagônicos para a gente falar sobre política, a gente vai falar sobre a liberação da maconha, violência contra policiais. Vamos falar dos assuntos factuais também, posse do Milei, Flávio Dino no STF. Enfim, o programa está bombástico com dois gigantes debatedores. Comigo, o sargento Novandir, ele é policial militar e vereador por Boiânia. Seja bem-vindo, tudo bem? Rafael, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande participar mais uma vez no TBC Debate. É uma emissora que não tem lado, que recebe todo mundo de direita, de esquerda, de centro. Então, para mim, ser democracia é muito importante. Cumprimentar também o meu debatedor, Fabrício Rosa, e agradecer a todos que nos assistem, que sempre nos acompanham nesse debate. Conosco, Fabrício Rosa, que é muito polêmico, doutorando em direitos humanos, e ele pertence à Polícia Rodoviária Federal. É comunista mesmo? Estou certo? Estou errado? Seja bem-vindo, Fabrício, mais uma vez. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Novandir. Bom demais estar com vocês aqui novamente. Sim, com muito orgulho, sou de esquerda, faço parte dos quadros, que querem uma transformação social profunda no nosso país. Não sou polêmico. Polêmica e vergonhosa é a desigualdade do nosso país, onde alguns poucos têm acesso a tudo e muitos milhões não têm acesso a nada. Bom demais estar aqui com vocês, viu, Rafael? Alegria é minha. Vamos lá, então, para a nossa pergunta do dia. A descriminalização do porte de maconha para uso pessoal voltou à pauta do STF, depois que o ministro André Mendonça devolveu a matéria para apreciação em plenário. Ele havia pedido vistas, o que fez a votação ser suspensa. Agora, a expectativa é que o julgamento retome em 2024. Os detalhes você acompanha na nossa pergunta do dia. O Supremo Tribunal Federal deve retornar do recesso em fevereiro de 2024, com o julgamento de um dos temas polêmicos para a bancada religiosa e conservadora do Congresso Nacional. A descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. A pauta vai retornar à análise dos ministros, depois do pedido de vista de André Mendonça no fim de agosto. O ministro devolveu a matéria para apreciação do plenário. Pelo regimento do STF, o prazo para que o ministro devolva um processo para análise da corte é de 90 dias corridos, a contar da publicação da ata do julgamento no qual houve a interrupção. Vai caber agora ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, pautar a retomada do julgamento. O que não deve acontecer mais neste ano. A expectativa é de que a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio ocorra em uma das primeiras sessões do ano que vem. Até agora, o placar está em 5 a 1 pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, em uma quantidade que deve ficar limitada, entre 25 e 60 gramas. A maioria até agora também se mostrou favorável à liberação do cultivo de até 6 plantas fêmeas de cannabis. O único voto divergente até agora é o do ministro Cristiano Zanin. Recém-chegado à corte, ele opinou para que o porte e uso pessoal continuem a ser crime, admitindo somente que o Supremo estabeleça um limite para diferenciar uso de tráfico. A ex-ministra Rosa Weber voltou a favor da descriminalização do porte de maconha. Já o ministro Gilmar Mendes, que havia votado, ajustou o voto que antes liberava o porte de qualquer droga para abranger somente a cannabis. Em resposta ao STF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou uma PEC proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e posse de drogas. A oposição na casa pretende votar a chamada PEC das drogas antes do recesso parlamentar. Diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Porte da maconha para uso pessoal, libera ou não? Vamos saber dos nossos dois policiais, um de direita e um de esquerda, a respeito desse tema polêmico. Libera ou proíbe? Fabrício Rosa. Olha só, bom demais. Eu parabenizo a TV Brasil Central por trazer para você que está em casa, com muita responsabilidade, essa discussão. Não só o Brasil, mas todos os países do mundo têm feito essa discussão, que passa por algumas questões. O atual modelo que nós adotamos há algumas décadas, nem sempre a maconha foi criminalizada, tem feito com que as facções criminosas cada dia se enriqueçam mais. Se você pesquisar aí em casa, você vai perceber que o PCC, o Comando Vermelho, essas facções todas, as milícias, são máfias que extraem os seus recursos, que conseguem dinheiro a partir, sobretudo, da venda dessas substâncias que foram colocadas na ilegalidade. É isso mesmo. A atual política de drogas é uma política que gera a violência, porque o cara lá do PCC vai se armar para gerar uma guerra entre eles mesmos e para matarem, inclusive, os policiais. Então, a atual política é a política da violência e o que a gente quer criar é uma política mais racional, porque a maconha nada mais é que uma planta. E nós queremos devolver essa planta ao seu lugar de planta. E é uma planta com efeitos medicinais. São mais de 100 substâncias curativas. O CBD, o THC... Eu conheço, Rafael, muitas mães que tratam os seus filhos, que têm dezenas de convulsões por dia, que têm epilepsia, que têm dores crônicas, que tratam os seus filhos com substâncias extraídas dessa planta. E a planta que é utilizada pelos filhos dessas mães também é utilizada por várias pessoas. É uma planta. Essa política está sendo discutida agora também, porque recursos estão sendo deixados de serem aproveitados pelo Estado para a saúde, para a educação, para construir creche. Só que em Goiânia faltam 7 mil vagas de semeios de creche para crianças para entregar para a facção criminosa. Então, não, a gente não pode ser burro a estanto. São dezenas de países que estão legalizando. Nos Estados Unidos, são 38 estados, por exemplo, que já legalizaram. Uruguai, Argentina, Colômbia, inclusive foi o STF. A Argentina também foi a Suprema Corte da Argentina. México, Canadá, Portugal, Espanha, Holanda, enfim. Uma infinidade de países têm levado a sério essa discussão para fazer uma política racional. Uma política de vida, de dignidade, de saúde e não de violência gratuita e burra. Sargento Novandir, libera ou proíbe a maconha? Libera de forma nenhuma. Eu acho que há uma distorção aí quando diz que a maconha deve ser usada como medicamento. Então, ela tem que ser comprada na drogaria como medicamento e não como droga onde existe um tráfico de drogas, onde mata traficantes e matam usuários também. A liberação da droga no nosso país é um atraso para a segurança pública. A violência vai aumentar muito. Dias atrás eu debati com um professor, ele falou para mim que usar uma maconha é a mesma coisa de usar um cigarro. Eu falei, professor, o senhor me assusta com a fala do senhor. Por diversas vezes eu prendi em flagrante quem usou um cigarro de maconha e cometeu um crime e depois falou para mim, ó, eu confesso para você que eu não lembro nem o que eu fiz. A droga, ela veio ao mundo para destruir a nossa sociedade. E quem é contra a liberação de qualquer tipo de droga é quem tem um dependente químico dentro da sua casa. Quem tem um dependente químico dentro da sua casa sabe que ali um usuário de droga destruiu toda uma família. A família não tem pais mais para trabalhar, a família não tem pais mais para sair de casa e deixar uma televisão, a família não tem pais mais para sair de casa e deixar um celular, que quando o usuário de droga se torna viciado, ele vende tudo que tem na casa para comprar drogas. Sem dizer o seguinte, quando ele está viciado, ele compra drogas que ele não tem condições de pagar. Isso já aconteceu lá na minha região do Guanabara. Comprou as drogas, não conseguiu pagar, o traficante foi na casa dele cobrar armado, o pai tentou impedir qualquer violência contra o seu filho, que é justo e legítimo. Você vai aceitar um traficante matar o seu filho na sua frente? Você vai entrar na frente. O pai tentou evitar, o traficante matou o pai daquele jovem, um trabalhador, um pai de família, um cidadão de bem. Então a droga, o nome já diz, ela é para destruir a nossa sociedade. E quando eu vejo alguém que não tem conhecimento dizer que tem sim que liberar as drogas, eu entendo, às vezes, a falta de conhecimento. Mas quando eu vejo um policial rodoviário federal, que o Fabrício Rosa é, falar nós temos que liberar as drogas e distorcer, ele leva para outro lado, quer uma planta medicinal. Não, nós estamos falando da maconha que o traficante vende. Não tem medicamento. Oh, você precisa medicar. Você vai na drogaria, tanto que tem lei que já permite fazer medicamento com a canápis. Então não tem nada disso. Liberação da droga é, cada vez mais, destruir a segurança pública. Principalmente se tratando do Estado de Goiás, que é um dos mais seguros do Brasil. Agora eu torço muito para que os senadores se posicionem, igual já se posicionaram, que vão ter a PEC das drogas, para continuar criminalizando quem carrega droga e quem usa também. Você imagina o seguinte, 60 gramas de maconha corresponde a quase 60 cigarros. Então o traficante vai poder andar com 60 cigarros de maconha, vendendo em qualquer lugar, traficando. E se nós da Polícia Militar, ou a própria Polícia Rodoviária Federal abordar, não vai poder prender e não vai poder fazer nada. Então isso é um retrocesso para a segurança pública do nosso Estado. E aqui eu queria cumprimentar a Polícia Rodoviária Federal, que faz um trabalho de excelência nas nossas rodovias, e dizer que às vezes eu fico assustado, que eu já assisti tanto noticiário de policial rodoviário prendendo traficante em flagrantes, mas o Fabrício Rosa, eu nunca vi uma matéria dele prender um criminoso e um bandido. Fico assustado por esse motivo. Bem, eu acho que tem alguns pontos importantes na sua análise. A primeira é que nós não estamos aqui falando em nome da Polícia Militar e nem da Polícia Rodoviária Federal. Nem eu e nem o senhor estamos autorizados para tanto. E o segundo é que nós não estamos falando de questões pessoais. Quem o sargento no bandir prendeu ou quem o Fabrício prendeu. Apesar de que o Fabrício, por trabalhar 24 anos na polícia, já prendeu sim muitas pessoas, inclusive traficantes. Eu acho que a sua análise traz alguns elementos que são importantes. Quando o senhor diz que um traficante foi até a casa de alguém e matou uma pessoa, é importante dizer como é que ele comprou essa arma. Ele comprou essa arma com recursos da ilegalidade. Na nossa concepção, nós que lutamos pela legalização, nós acreditamos que é a ilegalidade que mata. Nós temos, por exemplo, o tabaco, que é uma substância que faz muito mal e que é legal. Mas nem por isso você usa. Em geral, a população brasileira, em torno de 10% a 12% usa tabaco hoje. No passado já foi 60%, 70%. Nós não precisamos da polícia, do camburão, do presídio, do encarceramento, do delegado, de todo esse aparato policial, para reduzir o número de usuários do tabaco. É legal e você que está em casa, a maioria das pessoas não usam. Nós fizemos outras políticas de direito administrativo, de restrição de comunicação, de restrição de lugares, para enfrentar o uso de tabaco. Então, quem mata o amigo do sargento Novandir, que foi morto nesse caso que ele conta, é a ilegalidade. É a ilegalidade que faz com que essas facções, esses grupos criminosos, consigam esse recurso. E nós precisamos enfrentar a ilegalidade. Só existe tráfico, esse tráfico que nós pensamos, porque está na ilegalidade. Nós precisamos trazer para a legalidade e regulamentar algo que seja racional. Eu tive a oportunidade de conhecer vários países que legalizaram. Uruguai, Estados Unidos, alguns estados, a Holanda. E o que a gente percebe ali é uma política racional. É uma política onde não se pode fazer propaganda na televisão e no rádio. Não é incentivo. Quando a gente fala sobre regulamentar o uso, o comércio e a produção de maconha, nós não estamos incentivando ninguém. Só para encerrar, Rafael, eu quero contar uma história. Quando eu era policial militar ainda, sargento Novandir. Quando eu era PM, eu prendi uma mulher adúltera. Porque naquela época, há 20 e tantos anos atrás, o adultério era crime. E aí quando a gente falava, cara, o adultério não tem que ser crime. Isso não é uma questão de polícia. Isso é uma questão da família. Não significava que eu estava incentivando o adultério. Eu simplesmente estava dizendo que aquele instrumento, aquele remédio polícia, não era o remédio adequado para o adultério. Em relação à mendicância, a mesma coisa. Eu lembro do meu comandante lá em Aparecida, na 8ª Batalha, eu mandava a gente pegar uma Kombi recolhendo mendigos. E tinha um crime de mendicância. E a mesma coisa, a gente dizia, cara, mas isso não é uma questão de polícia, recolher pessoas. Essa é uma questão social. Então a discussão é essa. Nós não estamos fomentando, nós não estamos incentivando a ninguém utilizar drogas. Na minha família tem uma série de pessoas que são dependentes. Eu não quero que ninguém seja dependente. Mas eu não querer não faz com que a realidade modifique. A realidade está aí, algumas pessoas são dependentes, mas ainda assim a gente tem que lutar por uma política que seja racional. Fabrício, eu não estou aqui representando a nossa melhor polícia militar do Brasil, que o senhor já fez parte dela, mas eu sou policial militar, eu estou vereador. E você não... Eu acho que no meu entendimento e pelo que a gente escuta falar de alguns policiais rodoviários federal, você realmente não representa a polícia rodoviária federal. Porque, segundo algumas informações que eu tive, por diversas vezes o policial rodoviário federal, quando você esteve na corrigidoria da polícia rodoviária federal, você buscava de tudo que é forma para inocentar o criminoso e o traficante e punir o policial rodoviário federal. Ou seja, Rafael, nós temos muitas dificuldades nessas questões, que quando você prende um traficante de droga, a primeira rota de fuga dele é chegar na audiência de custódia e dizer assim, eu fui torturado, eu fui espancado, eu fui violentado. O próprio criminoso se machuca dentro do cubículo da viatura e acusa o policial. E infelizmente isso dá certo. Mas nós temos uma polícia militar e uma polícia rodoviária federal que abre um procedimento para investigar isso. E os nossos coronéis da polícia militar, felizmente, sabem julgar e observar o que está acontecendo. Às vezes, diferente na justiça. Muitos policiais já foram condenados sem dever por ter agredido ninguém. Mas a rota de fuga deles são essa. Agora, Fabrício, se tratando de polícia militar, eu jamais imaginei um dia que eu fosse te parabenizar e te agradecer. Jamais. Quando eu vejo você debatendo, ou entrevista, ou qualquer tipo de matéria, se perguntasse para mim, vereador, quem é uma pessoa que jamais você vai elogiar e vai parabenizar? Fabrício Rosa? Não. Eu tenho que te agradecer muito. Sabe por quê? Porque o senhor era policial militar. O senhor era tenente, cadete na academia de polícia militar. E eu era aluno soldado da polícia militar. O senhor estava lá fazendo o CFO, depois o senhor formou e foi promovido a tenente. E lá o senhor pediu para sair. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. O senhor pediu para sair e foi para a PRF. Felizmente, o senhor foi para a PRF. Se o senhor estivesse na polícia militar hoje, é provável que o senhor era um coronel da polícia militar. E com as bandeiras que você defende, o senhor coronel da polícia militar, o estado de Goiás hoje não seria o mais seguro do Brasil. Porque você ia trabalhar na defesa do bandido para condenar o policial. E todos nós que temos conhecimento de segurança pública e conhecemos o senhor, sabem que o senhor ia praticar dessa forma. Ah, não, mas é vítima da sociedade. É vítima da sociedade. Não. Infelizmente, não é dessa forma. Eu nasci de uma família humilde. Eu fui picolezeiro, carregador de caixa, engraxate, sofri muito na vida e passei necessidade. Vários amigos meus desviaram para o mundo do crime. Eu tive a opção de carregar caixa no SEASA para ganhar uma micharia, para comprar um pacote de arroz para minha casa. E trabalhei e ganhei o sustento sempre com o fruto do meu suor. Não vem com esse negócio de vítima da sociedade, que quem muitas das vezes escolhe ser bandido é o próprio bandido. E se tem uma coisa que vai colaborar para aumentar a criminalidade cada vez mais, vai ser isso. A liberação da maconha. Liberou a maconha, um adolescente, uma criança e um jovem poderia buscar algo para fazer, vai envolver no mundo do crime e vai usar droga e vai praticar coisas que ele nunca imaginava que fosse fazer. Então, a verdade dos fatos é essa. Então, por isso, eu quero te parabenizar, te agradecer e dizer a Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho orgulho do Policial Rodoviária Federal. O tempo todo, presta um trabalho de excelência. Agora, pessoalmente, do senhor, eu não tenho, porque a prática que o senhor adota, se tratando de segurança pública, para mim, na minha opinião, é totalmente contrário ao trabalhador, o pai de família e o cidadão de bem. Existe alguma contradição no seu trabalho como Policial Rodoviário Federal pelas pautas que você defende, pelas bandeiras que você carrega? Não, nenhuma. No Vandir, é preciso ter a grandeza de discutir ideias e fatos. Nós fomos convidados aqui para estar na sua sala, para estar com você em casa, para discutir uma política que é séria, afinal de contas, dezenas de países vêm discutindo e vêm transformando essa questão. E não para discutir pessoas. Os policiais que trabalham comigo sabem quem eu sou e o senhor nunca trabalhou. Não é para discutir o Fabrício ou o Novo Andir. Nós não somos o centro do universo. A discussão não é sobre o nosso umbigo. A discussão é sobre os jovens pobres que são encarcerados muitas vezes sem serem violentos. É uma farsa o que o senhor coloca aqui em relação a Goiás e ser o Estado mais seguro. Isso é uma grande bobagem, minha gente. Leiam o mapa da violência, leiam os dados sobre informação de mortalidade no Brasil. Como é que se mede o homicídio? Que é o principal dos crimes. São muitos os crimes, mas o homicídio é o principal dos crimes. Se mede o homicídio a partir de uma taxa de mortalidade. Pergunta-se assim, quantas pessoas foram mortas por ano naquele grupo de 100 mil pessoas? E aí vai descobrir se a taxa de mortalidade... A taxa de mortalidade no Brasil é de 23 mortos para cada 100 mil pessoas por ano. Em Goiás é maior do que isso. Em Goiás é 27 mortos para cada 100 mil pessoas por ano. Então não é uma verdade, não caia nessa falácia. Vejam os números do IBGE, do IPEA, do Ministério da Saúde. Não é uma verdade que Goiás é um Estado mais seguro que os demais Estados. Não é agora, não era nos governos anteriores, não é ao longo dos últimos três anos. Fabrício, nos últimos cinco anos você se sente mais seguro? Com toda a sinceridade que ele é peculiar. Você se sente mais seguro em Goiás? Não, sim, eu sou bem honesto e você sabe disso. Olha só, no Brasil houve uma redução no número de homicídios. No Brasil. De 2021 para 2022, de 2022 para 2023. E algumas pessoas do campo fascista querem dizer vamos distribuir armas para a população e aí vai diminuir a violência. esse ano a gente fez um decreto onde reduziu a quantidade de armas que os CACs poderiam ter, reduziu a quantidade de munições que os CACs poderiam ter e diminuiu os homicídios. Esse ano houve redução de homicídios no primeiro semestre em relação a 2022 segundo os dados mais abalizados. Então isso não é uma verdade. Nós estamos aqui para discutir dados. E aí por que houve uma redução? Mas qual Estado que é mais seguro que Goiás hoje? São vários. Basta ler os estudos do IPEA, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Ministério da Saúde. São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. Santa Catarina é um dos estados mais seguros do Brasil. Goiás é mais violento que o Rio de Janeiro. Basta olhar os dados. Goiás é mais violento que vários estados do Nordeste. Então isso é uma falácia. Deixa eu passar a bola para o sargento Novandir. Tem explicações. Tem explicações, porque envelhecimento da população ao longo dos anos, um armistício. O que é um armistício? Um cessar-fogo, um entendimento entre as facções criminosas, menos questões, conflitos nos presídios. A gente vai lembrar seis, sete anos atrás episódios de Pedrinhas no Maranhão e tantos outros episódios. Enfim. Deixa eu passar. Ok, sargento Novandir. Rafael, é... Goiás, é o estado seguro ou não? É o mais seguro do Brasil. E você que está nos assistindo, você tem consciência disso? Qualquer lugar que você anda no estado de Goiás, toda a população goiana entende isso. Goiás melhorou e melhorou muito. De cinco anos para cá, melhorou muito. Desde o governo do Ronaldo Caiado, tem melhorado a cada dia que passa. Agora, se alguém que estiver me assistindo que não seja um político de esquerda do PT, vai concordar e dizer não, Goiás, hoje eu me sinto seguro saindo para a rua. Agora, quando o Fabrício Rosa diz que aumentou o homicídio, eu li uma matéria no jornal e depois eu rasguei o jornal. Lá estava escrito assim, Polícia Militar do Estado de Goiás, a segunda que mais mata. Eu quero que a Polícia Militar do Estado de Goiás seja a primeira que mais mata. O homicídio no Estado de Goiás às vezes cresce, porque quem está morrendo é bandido. É aquele que atira no país. Inlegítima defesa, para deixar claro ou não? Exatamente. Que ele mata... Ou gratuitamente. Não, ele mata... Explica isso melhor. Através de um latrocínio, através de um roubo, através de um assalto, mata um pai de família e um cidadão de bem. Esse eu não quero que morra, não. O trabalhador, o pai de família. Agora, aquele bandido que anda armado, que mete a arma, que rouba, que mata e destrói, que para mim ele tem a imagem e semelhança do demônio. Que o demônio veio na terra para roubar, matar e destruir. E o assaltante que mata um trabalhador, para mim ele é a imagem e semelhança do demônio. Eu, por exemplo, o policial Fabrício Rosa, a minha 9mm está aqui na minha cintura, os meus dois carregadores com 18 munições estão dentro do carro e eu estou carregado aqui com mais 18 na minha arma. Se eu sair ali na rua e trombar com um ladrão assaltando e colocando em risco a vida de algum trabalhador e pai de família, igual eu já fiz várias vezes, eu coloco a minha vida em risco para defender aquele trabalhador. E se ele revidar a injusta agressão, eu vou sentar o dedo que para mim lugar de bandido é na cadeia ou debaixo da terra. Agora eu pergunto ao senhor, o senhor está armado? O senhor já prendeu um ladrão na rua? O senhor já abordou um criminoso fazendo um assalto? Que dia que o senhor defendeu a sociedade que o senhor tem que defender sendo policial rodoviário federal? Olha só, Novandir, novamente, o senhor quer cair num lugar raso, baixo, vil e pequeno de discutir uma pessoa. Local real e verdadeiro. Discutir uma pessoa não é sobre você ou sobre mim. Não, nós estamos discutindo um debate entre nós dois. Não, a discussão de política pública é preciso ser desgarrada de algo pessoal. Eu não discuto política pública para mim ou para a minha família. O funcionamento é pessoal. Nós não somos heróis do mundo. Nós estamos discutindo uma política pública. É preciso ir além do Fabrício. Polícia militar, Polícia Rodoviária Federal, saúde, educação, é muito para além das nossas pequenezas humanas. Agora, é preciso dizer para você que está em casa e eu peço que você pesquise. Saiba que 75% dos policiais que morrem no Brasil morrem na folga. Morrem armados, inclusive. Armados e treinados pelo Estado. treinados constantemente pelo Estado, armados em geral com armas do Estado, mas morrem na folga. Justamente porque falta para muitos a maturidade de entender, e a gente aprende tanto isso na polícia, que o principal dos elementos em uma abordagem é o chamado fator surpresa. Se você foi pego de surpresa, muito dificilmente você conseguirá revidar. Por isso a polícia fala tanto para você não revidar. Bem... Mas na sua atividade como policial já teve confronto direto? A discussão não é sobre mim, Rafael. Não, não, é sobre sua conduta. Não, a discussão não é sobre mim. Pode responder com o seu trabalho? Vamos lá. Fabrício, aí eu estou te perguntando sobre o policial rodoviário Não, eu poderia responder. Fabrício Rosa. Eu não vou responder, Rafael, porque eu respondo para você. Nunca prendeu um bandido, nunca trocou tiro com um bandido, nunca arrochou a criminalidade. Mas foi necessário. É o que eu queria saber dele, mas você não quer responder. Ah, não, eu não vou discutir, porque eu já participei, enfim, trabalhei de CPU noturno em Aparecida durante dois anos. CPU noturno em Aparecida. Então já ouve o confronto. A discussão não é sobre mim. Olha só. É sobre sua conduta. A discussão não é sobre mim. O sargento sabe muito bem o que é ser CPU noturno em Aparecida durante dois anos trabalhando em escala 2,36. Então já ouve o confronto. Claro que eu ouve. Então, olha só. Quando ele estava na Polícia Militar, o que a gente ouvia era assim, a viatura entrava de serviço, Rafael, e falava, pessoal, quem é o CPU hoje? O CPU hoje é o tenente tal. Ô, bacana. O cara gosta que prende ladrão, gosta que aborda. Quem é o CPU hoje? É o Fabrício Rosa. Pessoal, cuidado. O Fabrício já prendeu gente. Se nós abordarmos, se nós fizermos uma abordagem aqui e o criminoso disser que foi espancado, torturado, o Fabrício, sem ter nenhum tipo de prova, faz o procedimento contra o policial. Então é como a gente diz. Por que o Estado de Goiás hoje é um dos mais seguros do Brasil, se não mais seguros? Não é verdade isso. Porque nós temos respaldo do governador, nós temos respaldo do secretário de segurança, do comandante-geral. Agora, quando você não tem respaldo, imagine só o Fabrício Rosa, comandante-geral da Polícia Militar. Rapaz, eu garanto para o senhor e os policiais militares que estão me assistindo, vão todos dizer, concordo 100% com o vereador Sargento Novo aqui, toma cuidado que o Fabrício Rosa vai excluir quem é que seja que abordar um criminoso e levar ele preso. Essa é a realidade. O que o senhor defende é direitos humanos. Ou seja, o direito dos humanos. Eu nunca vi o senhor defender o direito do trabalhador, do pai de família. Deixa eu prosseguir aqui. Deixa eu prosseguir. Olha só, o ano de 2023 foi marcado por episódios de violência pelo Brasil. A onda de violência em dois estados, Rio de Janeiro e Bahia, foram os destaques negativos. A execução de três médicos na Barra da Tijuca, na zona sul do Rio, chocou o país pela crueldade do crime e ligação de uma das vítimas com a política nacional. Na Bahia, casos de violência extrema aumentaram a sensação de insegurança da população. Apenas em setembro, 68 pessoas morreram em enfrentamentos com a polícia no Estado. Como resposta a essa onda de violência, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Entre os objetivos do programa lançado pelo governo federal, está a integração das diferentes forças de segurança, incluindo as inteligências para combater as facções criminosas. Além desses casos, o furto de 21 metralhadoras do arsenal de guerra de Barueri, na Grande São Paulo, chamou a atenção. O inquérito policial militar apontou seis militares como suspeitos de envolvimento no furto. O Exército pediu a prisão preventiva deles, mas o Ministério Público Militar considerou que não há indícios suficientes para decretar tal medida. A Justiça Militar teve o mesmo entendimento. Depois que o governo Lula assumiu, na visão de vocês, aumentou a violência, especialmente no Rio e também na Bahia, lembrando que a responsabilidade maior da segurança pública é em relação aos Estados. Mas esse discurso mais progressista atrapalha, começa essa rodada com o Sargento Novandir, ou não? Rafael, começa da seguinte forma, responsabilidade da segurança pública no Estado, responsabilidade do governo do Estado, Secretaria de Segurança Estadual. Mas só de um presidente da República, alguém dizer que roubar, assaltar um celular para tomar uma cervejinha não deve ser criminalizado, isso aí, no meu entendimento, já incentiva muitos jovens e adolescentes irem para o mundo do crime. Outra coisa que prejudicou muito o nosso país é outra bandeira que o Fabrício Rosa defende, defende de unhas e dentes. Quando o Bolsonaro liberou o poste de arma, ou seja, para os caques se defenderem, eu tenho o direito de me defender se eu quiser comprar uma arma, a criminalidade reduziu. Agora, no novo governo, com várias restrições que foram feitas, a criminalidade vai aumentar também por isso. E o que o pessoal da esquerda, principalmente do partido do Fabrício Rosa prega? As armas que cometem crime são as armas do CAC. Uma inverdade, uma mentira. Todos que conhecem de segurança pública e acompanham os noticiários sabem que essas armas vêm do Paraguai, vêm de outros países através de um contrabando, contrabando não, desculpa, do tráfico de arma. Então, tudo isso acontece através disso. O atirador, você nunca viu, nem eu nunca prendi, um atirador que tenha o porte de arma e o CAC por estar cometendo crime com arma de fogo. Nunca aconteceu, mas eles distorcem. As armas que cometem crime são isso aí, arma roubada ou furtada dentro de um quartel militar que... Esse debate é importante, permita te interromper para eu passar até para o Fabrício Rosa, porque agora a gente vai ter que correr um pouco mais com o tempo, vou dar um minuto para cada resposta de cada debatetor. 30 segundos para o senhor. Então, Rafael, o armamentista, ele é um pai de família, ele é um trabalhador, ele é um cidadão de bem, para ele conseguir essa arma, para adquirir ela, ele não pode estar respondendo procedimento, ele não pode ter passagem na polícia, ele tem que ser um verdadeiro cidadão de bem. Ok, ok. Fabrício Rosa, essa discussão dos CACs é importante, você que estuda muito, tem números em relação a essas criminalidades cometidas por CACs ou por armas legalizadas, existem números a respeito disso ou não? Com certeza. Nós sabemos, e você que está em casa sabe, que há uma relação entre as armas adquiridas na legalidade, seja de CACs ou não, e as facções criminosas. muitas dessas armas vão parar na ilegalidade e na ilegalidade esses criminosos cometem atos bárbaros contra a população. Tem fonte a respeito disso? Tem muitas fontes, tem os números a respeito disso? Tem muitas operações a respeito disso? Quase zero. Mas eu quero reiterar, quero reiterar isso, que Goiás não é o estado mais seguro. Quando você olha... Vamos ao ponto... Deixa eu responder. Vamos ao ponto dos CACs. Deixa eu responder. Porque eu quero rebater o que o sargento diz. Goiás não é o estado mais seguro. Quando você olha a taxa de homicídios, Goiás tem 23 mortes para cada 100 mil habitantes, que é um número superior ao Rio de Janeiro. Agora, por que o Rio aparece muito? A sede da Record está lá, a sede da Grosso está lá. O Goiás tem 23 por 100 mil? Sim, a 23... 25... Brasil é 23, Goiás é 25, é pior ainda. Então, Goiás não é o estado mais seguro. E essas vozes, Fabrício, é de quem? E pior, e pior. Para mulheres, Goiás está entre os primeiros na Soitã Leite, o prefeito que não devia ser prefeito, na Soitã Leite, do União Brasil, que é o mesmo partido do governador. Tantos casos de violência doméstica contra a mulher, com armas adquiridas pelos CACs em geral. As mulheres morrem dentro de casa com armas adquiridas por essas pessoas. Quais são os números? Quais são as fontes? São muitas fontes. Para a LGBTQIA+, zero fontes não. Para a LGBTQIA+, o GEACRE, que é uma política positiva do Caiado, eu não só critico não. O GEACRE é uma política positiva. O GEACRE existe há dois anos. São mais de 300 inquéritos contra a LGBTQIA, de homofobia em Goiás, o estado que mais teve. Quando se fala de violência contra a mulher, Goiás ocupa sempre as primeiras colocações há alguns anos. Isso são várias pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do IPEA. Enfim, Goiás é um estado profundamente violento. Só para encerrar, quando se fala de letalidade policial, é preciso que a gente tenha maturidade democrática. mas a pergunta você não está respondendo a respeito dos CACs. Não, ele muda do assunto. Ele muda de pauta. A respeito dos CACs. A respeito dos CACs. O senhor também muda de pauta. Não, não, eu falei o que ele estava discutindo. E além de mudar de pauta, eu gosto de discutir pessoas e não política, que é o pior. Mas você é meu debatedor. Eu não vou discutir outra pessoa. Mas olha só, em relação aos CACs, sim, há muitas, há operações recentes da Polícia Federal que demonstram que essas armas às vezes saem dos CACs e vão parar na ilegalidade e a gente sabe disso. Pois é, mas tem uma proporção. Olha só, e o dado mais fundamental de todos, pesquisem aí na internet, esse ano de 2023 houve redução de homicídios. Redução de homicídios, redução do número de armas que estão nas mãos dos CACs, redução do número de munição que estão nas mãos dos CACs, redução do tempo de validade do certificado do CACs, enfim, nós reduzimos tudo isso e reduziu o homicídio. Olha só, os bolsonaristas diziam que tem que dar mais arma para reduzir o homicídio. Nós reduzimos as armas e reduzimos o homicídio. Então, isso é uma falácia e é preciso que a gente entenda essa realidade. Pois não, Sargento, um minuto do senhor. Rafael, eu já ouvi muitas coisas absurdas do meu debatedor, mas eu confesso que hoje o senhor está me surpreendendo. Como que pode? Vocês que estão nos assistindo, todos nós sabemos que a segurança do Estado de Goiás melhorou de maneira, assim, assustadora. Acho que ninguém nem esperava que o Estado de Goiás fosse ser seguro, igual ele é hoje. Então, o que o senhor fala, eu tenho que discordar 100% dela. Agora acontece o seguinte, um fato, o prefeito de uma cidade disparou em uma porta e ele tem o CAC. Ele é CAC. Aí ele vai generalizar que todos os crimes que aconteceu foi com o CAC. Uma falácia, uma mentira. Eu não falei todos, não. fonte, não tem fonte, não tem fonte nenhuma que você vai encontrar um CAC fazendo um assalto. Pode acontecer um de 100 milhões. É natural. Um de 100 milhões. Agora você generalizar e dizer que as armas que vai para o criminoso faccionado que vai para o morro educar que falassem. Eu particularmente, eu não tenho visto na mídia, se vocês dois tiverem, fiquem à vontade, a gente coloca aqui, inclusive, na tela, mas eu tenho visto poucos casos assim. Não, não existe. Houve um assalto com uma arma legalizada. Zero até hoje. Tem muitos casos. Rafael, eu tenho um dos grupos aqui, eu tenho grupo aqui do Batalhão de Choque, Rotam, Giro, Bop, Graê, das especializadas, do nono batalhão que trabalha na minha região. Eu não lembro de ninguém, nunca, um CAC ser preso porque estava cometendo um assalto. Não lembro, não tem, não existiu. Agora pode acontecer? Pode, mas é uma situação atípica, um ato isolado que pode acontecer até nós, que somos policiais. Mas podemos, no momento de estresse, cometer um erro e nós temos o direito. Então, o CAC nunca viu uma matéria. O que o senhor fala, infelizmente, mais uma vez, é falácia. Ok, vamos seguir aqui. Olha só, em São Paulo, a votação da privatização da Companhia de Abastecimento do Estado, a Sabesp, terminou em vandalismo e violência contra a democracia. Militantes de esquerda, contrários ao projeto liderado pelo governador Tarcísio de Freitas do Republicanos, tentaram invadir o plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo e interromper a votação. Foi preciso a intervenção da polícia militar para controlar os atos de 6 de dezembro. E muitos deles foram atacados pelos vândalos. Quatro pessoas foram levadas para a delegacia para prestar depoimento e foram soltas menos de 24 horas depois. Nós estamos mostrando as imagens ali, Fabrício, de policiais que foram violentados, com o rosto sangrando. Você se solidariza também com esses policiais, com essas pessoas? O que você achou a respeito do que aconteceu na Assembleia Legislativa dia 6 de dezembro? Só antes que você pergunta, se você escrever no Google aí, crimes cometidos por CACS, a primeira resposta, crimes cometidos por CACS tem aumento de 745% nos últimos quatro anos. contra a mulher mais de mil por cento. Mas enfim, a questão de São Paulo é uma questão gravíssima. A água tem que ser... São terroristas na sua opinião? Quem estava ali, por exemplo, depredando, não concordando com uma votação democrática ali? Eles são terroristas? Não, a discussão não é sobre terrorismo. A discussão é sobre água. A discussão é sobre água. Saiba vocês que mais de 900 empresas nos últimos 10 anos... Fabrício, não entra na pauta, não vai entrar na pauta da agressão contra os policiais. A pauta é a Sabesp. Não, a pauta é o processo. Não, 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 não. O que eu preciso de vocês dois é a pauta de água da pergunta. A pauta é a Sabesp e é o direito à água no mundo. A pauta é a possível privatização da saneágua. A pauta é o encarecimento da água que vai acontecer aqui. Agora você quer que eu caia nesse lugar pequeno? O que eu preciso? Quando a gente está falando de água, que vai ficar mais caro? O policial sangrando é um lugar pequeno. E a população inteira pagando água caríssimo. Outra coisa, a Assembleia Legislativa de São Paulo está ali pra quê? Pra votar os assuntos que estão em pauta. Democrático. A votação da maioria não deve ser respeitada? Você acha que é um lugar pequeno? Olha só, a votação da maioria deve ser respeitada, mas você que está em casa tem que saber que os países considerados desenvolvidos que privatizaram as suas empresas estatais, todos estão voltando atrás. Japão, Estados Unidos, Mas a quebradeira justifica? Justifica a quebradeira? Inclusive eu tenho um irmão, olha que curiosidade, que mora na Califórnia e trabalha numa empresa estatal de água e esgoto que foi reestatizada. Então o debate é sobre quem deve cuidar da água. o debate aqui é sobre a quebradeira. A quebradeira que houve no dia 6 de dezembro. Eu vou discutir água. O senhor não vai manifestar nenhum tipo de indignação quanto aos policiais que foram agredidos ali? Quando a discussão é água, é a sua conta que vai vir 100 reais mais caro. A pauta está aqui, Fabrício. A pauta em relação às polícias. Olha só, a gente viu que a Celg foi privatizada, veio a Enel, agora veio a Equatorial e está tudo caro, serviço péssimo. Se privatizar a Saneago vai acontecer a mesma coisa. Os milionários O senhor concorda com a quebradeira? A pergunta é muito objetiva. Eu discordo da privatização. O senhor concorda com a quebradeira? Não, a quebradeira é o mínimo, a quebradeira é uma vírgula no horizonte enorme. O senhor acha que a quebradeira é algo mínimo? Então o senhor iguala, o senhor acha que os atos de 8 de janeiro que houve quebradeira também é mínimo? Não, claro que não. Eu não acho que nem uma coisa nem outra são mínimas. Porque ali discute democracia do país. Rafael, deixa eu falar se não o Fabrício vai ficar no programa Ele que está me perguntando. Quando tem uma quebradeira em que os manifestantes ou os vândalos não aceitam o resultado dos deputados, não é um atentado à democracia também? Olha só, não. Nenhum representante ali da Sabesp e nossa solidariedade à Sabesp estava querendo acabar com o STF, acabar com o Congresso, fazer quebra-quebra contra as instituições. É outra pauta. É outra pauta. A minha solidariedade à Sabesp e àqueles que querem a água pública... O senhor se solidariza com os policiais? Também minha solidariedade aos policiais, aos militantes que machucaram. A gente não quer violência para ninguém. O que a gente quer é água pública, barata e de qualidade para todos. Rafael, Rafael, assim, você, policial, de qualquer força de segurança que você trabalhe, olha o posicionamento do Fabrício Rosa. Ele tem zero de preocupação quanto ao policial levou uma tijolada e está sangrando. Tanto que quando estava passando a matéria na TV, ele baixou a cabeça, ele nem olha. Ele tem zero de interesse falando de policiais que foram agredidos, espancados, levou tijolada, estava sangrando. A preocupação com ele, com a força de segurança, é zero. Agora, eles não podem ser considerados terroristas. O senhor solidariza também com as pessoas ali que machucaram, com os vândalos que machucaram? Ninguém deveria ter machucado, mas a agressão partiu dos vândalos podendo chamar de terrorista. Porque se no 8 de janeiro foram chamados de terroristas, por que que quem está quebrando a Assembleia Legislativa de São Paulo, quem está dando pedrada em policial, não é terrorista? Por que, Fabrício Rosa, se entrar no Congresso e quebrar o Congresso, é terrorista. Se entrar na Assembleia Legislativa e quebrar, não é terrorista. Mas eu vou dizer por quê. Porque o 8 de janeiro, quem estava naquela manifestação, era de direita e alguns vândalos que tinham que ser reprimidos. Mas não com a pena tão dura de 17 anos. Tinha muitos vândalos ali no 8 de janeiro também, Sargento. E eles têm que ser punidos. Mas não poderia ser punido de uma forma de ir para uma prisão e não receber um medicamento e morrer. Que o senhor concorda e acha que aquele manifestante que quebrou lá no Congresso deveria morrer por falta de medicamento. Ele não deve... Sério? Eu concordo com isso? Você tem certeza. Ele é de direita. Se for de direita, é a extrema direita que morreu. O senhor não vai falar aqui, mas o senhor acha extrema direita. Agora, aqueles ali que ele está defendendo e não diz que não concorda, sabe por quê? Porque é do partido do PT dele. O partido do PT, eu trabalhei no Batalhão de Choque muitos anos. Muitos. E quem ia controlar manifestações com violência éramos nós do Batalhão de Choque. O PT quebrou a secretaria, arrebentou tudo e nada acontecia. E mesmo se o senhor levasse alguém preso, ele iria responder pelo crime que ele cometeu e não por terrorismo. Ali, o Fabrício acha que eles não são terroristas porque é do partido, da parte do Fabrício Rosa. Por esse motivo, são terroristas da mesma forma com que quem invadiu o Congresso que você acha que é. Deveria ser tratado da mesma forma. e para mim, quem foi no Congresso foi pessoas que estavam criticando o governo e fazendo manifestação. A pergunta que eu faço para vocês dois relacionando o 8 de janeiro com o 6 de dezembro. Vou começar essa rodada com o senhor. Certo? É um atentado à democracia quem fez vandalismo no 8 de janeiro. Quem não aceitou também uma votação legítima, constitucional da Assembleia Legislativa de São Paulo também estava atentando contra a democracia e isso que eu quero saber de vocês dois. Sim, claro. Porque para mim, eu tenho direito a dar minha opinião, foram dois erros gravíssimos. Ninguém pode passar pano para o que aconteceu no 8 de janeiro e ninguém pode passar pano para o que aconteceu no 6 de dezembro. Os dois atos foram atentados à democracia? Nenhum dos dois podem passar pano, mas eu torno a repetir, nenhum pode ser condenado a uma pena de 17 anos em regime fechado. Tem que responder pelo crime que cometeu. Agora, o que fizeram na Assembleia Legislativa, se nós compararmos o que fizeram dentro do Congresso e na Assembleia Legislativa, situações totalmente esparecidas. Então, eu acho que o Fabrício Rosa tinha que ter a mesma opinião que ele tem para com o 8 de janeiro. Tem que ir para a cadeia, tem que apodrecer lá, tem que tomar 17 anos tem que morrer por falta de medicamento. Então, no meu entendimento, o Fabrício teria que desejar a mesma pena para quem quebrou a Assembleia. Mas é claro que ele não vai fazer isso se são manifestantes que não pertencem. Tem que ter essas penas? Essas pessoas devem ser polidas? Que as imagens mostraram? As pessoas que estão nos assistindo, eu acho que tem maturidade suficiente para entender que quando nós falamos de crimes, existe uma intenção por trás. Tanto é que o direito separa crimes culposos, não intencionais, de crimes dolosos, intencionais. então há um desejo em cada conduta do ser humano. O desejo, a intenção das pessoas que estavam em Brasília tem a ver com um contexto. Esse contexto tem a ver com a utilização das forças armadas ou tentativa, porque elas não caíram nisso, tentativa de utilização das forças armadas para dar um golpe no nosso país, descredibilização das urnas, desarmadas. Pessoas de meses e meses e meses falando que as urnas não funcionavam. Vários golpes desarmados já aconteceram na história do nosso país. Ninguém toma? Golpe na Bolívia aconteceram desarmados. Vários golpes parlamentares no Paraguai. No Paraguai, nós tivemos um golpe contra o presidente Lula. Não, no Brasil. No Brasil, o golpe desarmado é impossível. Olha só, sim o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que é um golpe jurídico, não foi democrático, que lá foi votado, foi votado, o Congresso votou a cassação. O STF participou desgolpe? A ciência política foi homologada pelo Supremo Tribunal. participou então do golpe. Foi homologado pelo Supremo Tribunal. Então participou do golpe. De certa forma, sim. Olha só, a ciência política hoje, o que há de mais avançado na ciência política é de que é normal que haja golpes sem canhões. Os golpes dessa década são golpes sem canhões. Em outro país. Mas só para encerrar. Então são intenções diferentes no 8 de janeiro em Brasília e manifestantes que não querem a privatização da água. Não é discussão sobre o fim, ninguém estava pedindo o fim da Assembleia Legislativa, o fim do governo do Tarcísio, o fim da polícia. Ninguém estava discutindo o fim do Estado de São Paulo enquanto Estado. Não aceitaram a votação democrática. Não aceitaram a votação. Não aceitaram a votação. Como já aconteceu em várias votações e vai continuar acontecendo. Mas são discussões diferentes e eu acho que a gente tem maturidade. Mas houve uma maldade ali dos vândalos. Tem várias imagens. São vândalos, Fabrício? São vândalos que quebraram? Alegra ou não? Eu não sei se a produção tem as imagens aí, mas eles levaram sangue falso para a manifestação. Essas imagens aí são de domínio público. São vândalos ou não, Fabrício? Para simularem que seriam violentados. Essa não é a conduta errada, manipuladora? Se for verdade, eu não tenho conhecimento desses fatos. Se for verdade, sim. Mas eu retorno a dizer que não é um ferido de um lado ou de outro que é a grande discussão. A discussão é que nós não podemos aceitar o encarecimento da nossa conta de energia. Todo lugar que privatizou, isso vale para a França, são mais de 900 empresas que foram... Concordo com você, mas a forma está errada, não está não? Não, mas essa não é a grande discussão. A grande discussão é não aceitemos privatizar o nosso sistema de saneamento. A forma está certa ou está errada? Quebramos, está certa. Não aceitemos essa privatização. Agora, essa é uma discussão pequena e sim, as pessoas têm o direito de se manifestar. Tá, mas a forma está certa. Com quebradeira. E a polícia tem o dever de controlar a multidão. Mas quebrando tudo... Cada um ali faz o seu papel. Aquela manifestação quebrando, o senhor concorda com ela então? Tem que ser daquela forma? Não, eu não faço parte do grupo que quebra. Mas o senhor concorda? Eu não faço parte do grupo que quebra. O senhor concorda em quebrar ou não? Mas as pessoas têm o direito de se manifestar. O que está em jogo é a sede do povo. Rafael, eu gostaria, se o senhor me permitir, o Fabrício Rosa tocou num assunto aí que ela é de importância pra mim, porque eu estou na Câmara Municipal de Goiânia pra legislar. Eu estou lá pra legislar. Nós tivemos várias vezes discussão em projetos de lei que trata do grupo LGBTQIA+. Pra iniciar a minha fala, eu quero... Isso faz parte da pauta? Tava na pauta. Tem a pauta? Sim. Então, o que eu quero dizer pra todos vocês? Não, pra mim é sempre um orgulho discutir a pauta LGBT. Mas houve uma reclamação de que não podia fazer a pauta. É só um parêntese. Eu pedi autorização pra fazer a pergunta. Só um minuto, só um minuto. Mas pode perguntar, pra mim é um orgulho. Não, perfeito, perfeito. Só pra deixar claro, só pra deixar claro, a gente tem um debate livre, o Fabrício já participou várias vezes, o Sargento Novandir também, Então, vem à tona muitos assuntos que geralmente são discutidos aqui. Importante. Se o senhor concordar com essa pauta, com essa pergunta, fiquem à vontade pro debate de ideias. Rafael, eu estou vereador e sou policial militar e quando fui chamado em qualquer tipo de ocorrência que se tratava de violência contra a classe LGBTQIA+, eu fui lá e cumpri minha missão, cumpri a lei. sempre faço de maneira cuidadosa, respeitosa, inclusive no meu gabinete, onde eu sou vereador por Goiânia, Fabrício Rosa, no meu gabinete eu tenho pessoas do grupo LGBTQIA+, me assessorando, anda comigo, sabe qual que é o problema quanto a isso? Zero. Mas ele não está no meu gabinete, não é porque ele é LGBTQIA+, ele está no meu gabinete, deixa eu concluir, deixa eu concluir, deixa eu concluir. Isso aqui é parecer bonzinho. Não, ele está no... Não, eu sou bonzinho com o que é correto, sempre. Não precisa trazer isso. Eu sou maldoso. Se a questão dele ser LGBT. contra o bandido e o criminoso. Se a questão dele ser LGBT, não importa. Você está interrompendo minha fala. Mas vai lá, concluir. Então LGBTQIA+, mais um parêntese rapidinho aqui, rapidinho, eu já passo a palavra para você. Existe uma diferença muito grande entre pessoas que são homossexuais e pessoas do movimento, são coisas diferentes, concorda? Sim, claro, claro. Não, os homossexuais é uma decisão pessoal. Não são todos que concordam. Quem está no movimento é militante. Eu vou te dar um exemplo, Rafael. Concorda? Me deixa. Que tem um papel político. Então, todo mundo que é homossexual tem que estar no movimento LGBT, quem mais? Num espaço de tanta... Por exemplo, o Clodovil, que eu já entrevistei, que eu achava um cara fantástico. Já entrevistei mais de uma vez, inclusive. Que é um militante. Ele dizia o seguinte... É um militante. Ele dizia o seguinte... Ele era totalmente contra... Ele é um militante. Exatamente. Ele é um militante do outro lado. Com outras algumas pautas. Ele era totalmente contra o movimento LGBTQIA+. Verdade. E ele era um homossexual. Então, são coisas completamente diferentes. Não são diferentes. Rafael, deixa eu concluir agora. Deixa eu concluir. Depois o Fábio vai responder. Você me deixa concluir? Rapidinho. Então, onde eu queria chegar? Então, no meu gabinete tem o pessoal do grupo LGBTQIA+, mas não é porque é LGBTQIA+, é porque são competentes. e tem todo o meu respeito. Todo o meu respeito. Mas alguns deles, Rafael, falou justamente o que você disse. Não são todos que concordam com todos os tipos de pauta. Eu gostaria de citar um aqui, um processo que eu estou respondendo. Fabrício é especialista. Eu estou respondendo o processo. No tema, ele vai responder. Eu estou respondendo o processo. Olha para você ver. Num discurso meu na Câmara Municipal de Goiânia, eu disse, a frase está gravada, e nós vamos provar isso na Justiça, que eu não sou a favor, eu não sou a favor de nós incentivarmos as nossas crianças mudarem de sexo. Você é maior de idade, você quer fazer o que você queira, você tem a liberdade para com isso. Não tem nada contra. Agora, incentivar as nossas crianças, eu sou contrário a isso. Esse é o meu posicionamento. Eu posso ter esse direito ou não, Fabrício? Eu posso responder? Não, só sim ou não. Eu posso ter esse direito ou não, eu quero concluir. A palavra com o Fabrício. Eu posso ter esse direito? Sim ou não? Eu posso ter esse direito? Posso responder? Não, não, não. Então, deixa eu concluir. Então, deixa eu concluir. Ele não vai responder. Mas a pergunta está longa. A pergunta está longa. Passa a bola para ele. Ele está falando há muito mais tempo que eu. Vou concluir. Ele falou que quer responder. O tempo aqui é importante. Rafael, vou concluir. O tempo é importante. E sabe através de quem me colocou esse processo na Justiça? Porque eu disse que eu sou contrário a incentivar nossas crianças a mudar de sexo. O próprio Fabrício Rosa. Por isso a pergunta para com ele. O Fabrício Rosa, no discurso dele, ele disse o seguinte. Morreu uma mulher. Foi na China, Fabrício? Foi na China. Deixa ele responder. Ele disse que a culpa da morte da mulher é minha. Qual é a minha culpa? Eu não sei. Vamos lá, então. Primeiro, eu queria parabenizar e agradecer a sociedade goiana que nos assiste pela solidariedade com a comunidade LGBTQIA+. Nós sabemos que todas as pesquisas hoje, Sargento, mostram que mais de 60% da população compreende essa discussão, compreende que nós não estamos em busca de nenhum privilégio. O que eu quero é poder casar com o meu marido, andar de mãos dadas com o meu marido e não ser violentado por isso. Então é uma discussão muito simples. Quando o senhor coloca que alguém está no seu gabinete e é LGBT, a gente fica muito feliz. Falta empregabilidade, sobretudo para as mulheres trans, para os homens trans da comunidade LGBTQIA+. O que a gente não fica feliz é com a contradição de querer usar o LGBT para se parecer um cara bacana, mas depois dizer que para você não tem nenhuma diferença em ser LGBTQIA+. Em relação à pergunta do Rafael, é claro que não há uma diferença. Não dá para separar os religiosos das lideranças religiosas. As lideranças religiosas são apenas um dos religiosos que está à frente por ser uma liderança. Não dá para separar os policiais das lideranças policiais. As lideranças religiosas não dá para extrair. Ela tem um manual, ou seja, a Bíblia é sagrada. Hoje, Rafael, nós estamos vivendo um tempo que se um pastor lê um texto bíblico, ele é homofóbico. Tá, deixa eu concluir. Então é o seguinte, não dá para extrair dos policiais, falar, não, policial é uma coisa, a liderança policial, sargento no bandir é outra coisa, não é. Então, os militantes são apenas lideranças dentro daquele grupo que vem trazer as pautas mais importantes. Mas nem todo homossexual está inserindo no órgão. Não, ninguém precisa ser militante, ninguém precisa ser um militante da polícia, ninguém precisa ser um militante do jornalismo, ninguém precisa ser. São as lideranças que mais trazem a público essas questões. Agora, são questões sérias. Aqui em Goiás, nós não temos casas de acolhida. Toda semana, eu sou procurado por adolescentes que são expulsos de casa ainda hoje. Eu fui expulso de casa, também fui picolezeiro, viu, Nuvandi? Fui picolezeiro, trabalhei de office boy, enfim, e fui expulso de casa por ser LGBT. E isso ainda acontece hoje, nos entristece muito e a gente sabe que a sociedade goiana se condói com essa questão. Nós precisamos de casas de acolhida, nós precisávamos de uma delegacia para enfrentar o racismo, a intolerância religiosa, a homofobia. Essa delegacia foi criada, mas nós precisamos de uma série de outras políticas públicas. Agora, o que não dá é para dizer que nós não somos naturais ou que nós incentivamos as pessoas a serem gays, lésbicas, que foi o que se viu naquela audiência. O que se viu é dizer que a gente incentiva ninguém, incentiva ninguém. Minha mãe tem 15 irmãos, todos são heterossexuais. Eles deveriam ter me incentivado a ser heterossexual, então. Os meus pais são heterossexuais, deveriam ter me incentivado a ser heterossexual. Ninguém incentiva ninguém. A sexualidade, ela é única. Cada um vai ser de um jeito. Então, ser lésbica, ser gay, ser trans, não é uma escolha. Não se incentiva ninguém a ter determinada orientação sexual ou a determinada identidade de gênero. O que havia de grave ali, não é só a sua fala, não, de essa questão de incentivo, que é algo comum. O que havia de mais grave... Mas a criança pode fazer essa operação? Deixa eu entender. Não, isso é mito. O que havia de mais grave é a demonização de lésbicas, gays, bissexuais, é a criminalização nossa de erros. Isso é contra, por exemplo, uma criança fazer uma operação de mudança de sexo? Crianças não fazem operações no Brasil. Então é mito, isso é um mito. Isso não existe. Não. Porque é algo até absurdo. Não, isso não existe no Brasil. O que existe é um processo de hormonização e de acompanhamento psicológico. Então as famílias, não é nós militantes que procuramos as famílias, é as famílias em um regime de dor que nos procuram. Fabrício, mas você acha... Só para concluir. Semana passada, Novandir, uma mãe me procurou muito triste, chorando, aí fui jantar com essa mãe porque o filho era um menino trans, um adolescente trans e estava com problema nos rins porque não podia usar o banheiro e não bebia água e não bebia água porque não podia usar o banheiro. Então, não é eu que procurei essa mãe. É essa mãe, tem um filho trans que me procura e procura o movimento em busca de alguma saída pública. Então, é o que a gente vem discutir. São clamores dessas crianças, desses adolescentes e dessas famílias que procuram saída para as suas dores e essas saídas passam pela discussão pública. Na medida que vocês dizem que nós, por sermos gays ou LGBTQIA+, Eu nunca disse. Não, eu não falei... A Câmara disse. Não, a Câmara disse. Se a gente olhar essa audiência lá, tanto é que a Polícia Civil indiciou esses vereadores, o Ministério Público concordou e denunciou esses vereadores. Então, eu, Fabrício, o movimento LGBTQIA+, eu vou ser julgado, vou ser absolvido, porque eu não sou homofóbico e nem racista e vou mover uma ação contra você. Você tem que responder por isso. Porque na minha fala, eu disse que eu não sou a favor de incentivar um menino ser menina e uma menina ser menina. Aí você diz, não, não incentiva não. Tem como incentivar sim. Claro que não. Claro que tem. Claro que não. Se você colocar uma propaganda na televisão mostrando uma menina ser um menino e um menino ser uma menina, isso, no meu entendimento, pode incentivar. O seu entendimento está errado. Se você tiver um filho, você acha que uma criança vai... Está errado para você. Não, não é para mim. Para mim e para a grande parte da sociedade está correto. Não é não. Se eu tiver uma criança... O senhor está equivocado, inclusive. Se eu tiver uma criança, ela nascer homem e eu dizer para ela que ela é mulher e vestir calcinha no menino, eu estou incentivando. Então, a minha fala, Rafael Vasconcelos, a única coisa que eu disse... Então, eu vou fazer a pergunta para você, Fabrício Rosa. Para você não ser homofóbico, se falasse assim para você, ô Fabrício, para você não ser homofóbico, você tem que incentivar crianças mudadas de sexo. Você faria isso? Eu acho que o senhor está reduzindo... Você falaria isso? Você não está respondendo a pergunta. Sargento Novovigio, eu vou responder, ué. Então, responde. Olha só, um minuto, a gente já está bem no finalzinho do programa. Olha só, no finalzinho do programa é você que está em casa. Não é nada pessoal contra você, eu nem tenho nada pessoal contra você, eu não te conheço. O movimento LGBTQIA+, isso significa vários coletivos, várias associações, vários coletivos, várias associações procuraram a Polícia Civil porque as falas ali, eu não vou dizer qual é qual, mas várias falas homofóbicas... Colocaram ele no meio do pacote, então, é isso? Não, são várias falas, está comprovado. Os delegados da Polícia Civil indiciaram o senhor e outros, o Ministério Público concordou, denunciou, não é o Fabrício, são instituições sérias, denunciou vários delegadores... Não, não, é um movimento, eu não posso me colocar à frente. É um movimento formado por várias pessoas. Se você é o líder do movimento, você faz parte dele. Mas não, mas eu não sou obrigado a... Mas eu estou respondendo, Rafael, com toda a tranquilidade do mundo, não tem 1%, o Ministério Público nos convidou para estar indo no Ministério Público para buscar um acordo para acabar com o processo. Sabe o que eu disse? Que eu não concordo, sabe por quê? Porque se eu for lá, Rafael, e disser, não, eu vou me retratar, vou fazer algo que eu não fiz, eu estaria dizendo, eu sou homofóbico, eu não sou, nunca fui e nunca serei. O pessoal que está no meu gabinete, Fabrício Rosa, talvez você não tenha conhecimento, eu estou sete anos de mandato. Eles entraram lá no começo. Eu não tinha tido nenhum tipo de problema contra o processo que você me colocou. Não, mas ele colocou agora o pessoal da classe LGBTQIA+, só porque agora ele quer justificar que não tem nada contra. Aponte para mim qual vez que eu destratei qualquer tipo de pessoa do grupo LGBTQIA+. Nunca! E vocês podem contar comigo, grupo LGBTQIA+, se vocês forem agredidos, se vocês forem violentados, se vocês forem ameaçados. Eu, policial militar, vou lá prender quem faz isso com você. Ao contrário do Fabrício Rosa... O senhor não vai, o senhor está vereador, o senhor não está policial militar. O senhor está vereador? Eu estou vereador, como eu sou policial militar até o último dia da minha vida. Vamos separar as funções. Não, a minha identificação está aqui. Então eu posso ir até lá. Eu, mesmo que eu não fosse policial, o direito de prender em flagrante é de todos. Infelizmente o tempo acabou. Então para de fazer isso, Fabrício. Porque assim, eu sei que você quer se promover politicamente, mas dessa forma, você vai perder muito, que você não é um cara tão ruim. Você tem uma bandeira que no meu entendimento, ela é um prejuízo para a sociedade. Mas quando você coloca um processo em alguém, numa fala que eu disse, que ela é justa e legítima, que você perde até com a sua classe. Infelizmente o tempo acabou. Quero agradecer muito vocês que fizeram um debate de ideias, um debate muito democrático. Muito obrigado, Sargento Novandir. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por esse debate. Para mim foi uma satisfação participar desse programa democrático. Para mim é motivo de alegria poder mostrar as verdades dos fatos. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado, Rafael. E novamente eu reitero, Sargento Novandir. Não é nada pessoal do Fabrício, mas é preciso ter maturidade para fazer algumas discussões. Maturidade significa não agredir as pessoas, compreender o sofrimento das pessoas, as dores das pessoas. E muitas das vezes a nossa linguagem está estimulando que alguém apanhe na rua, que alguém seja xingado. Então a gente espera que as pessoas possam crescer. Essa linguagem nunca será a minha. A minha é pela paz. Não, a minha é pela paz. Foi algumas vezes. A minha é pela paz. A minha é pela paz. Se você perguntar para mim, violência contra bandido e criminoso, quando eles reagem contra a polícia, tem que haver. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Isso é novidade. Olá, ótima tarde para você ligadinho aqui na tela da TV Brasil Central também, pela Rádio Brasil Central.